E aí gente, bom dia, bom dia meus amigos, minhas amigas, 5 horas 34 minutos, 23 graus Hoje, sábado, dia 9 de novembro de 2024 É isso aí gente, estamos aí começando mais um dia Estamos aqui, iniciando aqui a travessia do perímetro urbano de Campo Maior, estamos no estado do Piauí Campo Maior, cidade aqui onde mora o meu amigo aí, o Gordinho, Gordinho da Cote Fizemos o pernoite ali no posto Cacique, aqui em Campo Maior E agora, mudando o reinício de viagem Vamos reiniciando aí os trabalhos aí, né Manhã de sábado O fim de semana aí já iniciou então Estamos aqui, né Indo sentido Terezina, né gente Até pensei em posar ali mais próximo a Terezina, né Mas aqui, posto Cacique ali é bom de ficar Gostei de ficar ali Tranquilo Banho 0800, estacionamento 0800 Tudo Muito tranquilo Tudo começou lá em Calcaia, no Ceará, né Carregamos lá Estamos indo aí para Confresa, no Mato Grosso Está de Confresa Beleza, gente Saímos ali ontem, né Estado do Ceará Estamos cortando aí Piauí Vamos passar hoje também, se Deus quiser, pelo Maranhão Tocantins 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 não vai passar hoje, né Amanhã aí vamos passar de Tocantins Vamos entrar no estado do Pará E vamos até o Mato Grosso Tocantins 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 Vamos lá. 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 Tem uns lugares aí que a gente vai passar aí que é bem... Tá bem esburacadinho, né? Vamos lá. Vamos passar a reserva indígena e tudo mais. Aqui o acesso para a cidade, aqui para a direita também, mais um acesso. Teresina para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Vamos lá. 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 Amém. 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 Isso aí, gente. Campo Maior, então. Vamos deixando aqui o perímetro urbano de Campo Maior. Ainda não tinha... A gente ainda não tinha registrado aqui, né? Essa passagem pro Campo Maior. Posto Pioneiro aqui à direita. E é isso aí. Vamos... Dando continuidade, então. Daqui a pouco ali vem Autos. Vem Teresina. Teresina a gente vai... Passar ali o limite de Estado, né? Piauí e Maranhão. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Forte abraço aí. Fiquem todos com Deus. A gente volta no próximo vídeo. 5 horas e 47 minutos. 24 graus. Beleza, gente? Forte abraço. Fui. Fui. Pois e terrível.